E se essa noite Deus pedir a tua alma? E se hoje for o teu último dia? É uma mensagem que nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo, sobre as nossas prioridades. É uma mensagem que nos faz refletir sobre como estamos tratando as pessoas, sobre o que nós estamos dando verdadeiramente valor. Deixa eu ler aqui, a partir do versículo de número 15. Eu queria muito que você acompanhasse na palavra. Lucas 12, versículos 15 até o 21. Contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então ele resolveu. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir ainda maiores. Neles, vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então, poderei dizer assim mesmo. Meu caro, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse. Louco, ainda nesta noite pedirão a tua alma. Amado e para quem ficará o que tu acumulaste. Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo. Mas não é rico diante de Deus. Amado, amada do Senhor Jesus. Essa palavra, ela nos traz tantos ensinamentos com tanta profundidade. E eu quero com você abrir o meu coração e deixar o Senhor falar com a sua vida. Nesta manhã de hoje, de terça-feira. Eu quero que você aqui abra o seu coração para ouvir essas verdades bíblicas e entender o que Deus tem para falar para você. Eu vejo aqui o Senhor contando uma parábola sobre um homem que era rico. Esse homem, ele se preocupava tanto com tudo. Mas ele se esqueceu do mais importante. Que é a sua própria alma. Aleluia. E eu quero perguntar a você nessa manhã. E se hoje for o teu último dia? Será que você está preparado? Se hoje for o teu último dia nesta terra. Se hoje, hoje essa noite, Deus pedir a tua alma. Mas eu quero que você pense mesmo. Será que você levaria o seu dia de hoje como você decidiu levar quando você acordou? Qual foi a tua prioridade de hoje por falar nisso? O que é que você já fez de importante hoje? Você já correu para ir para o seu ambiente de trabalho? Você orou pelos seus filhos? Quando eles estavam saindo para a escola? Você cobriu? Blindou os seus filhos com oração no dia de hoje? Pôs a mão na cabeça deles? O que é que você fez já no dia de hoje? Você já orou pela sua família? Você já agradeceu a Deus por mais um dia? Você hoje se levantou dizendo assim, esse pode ser o meu último dia. E eu preciso perdoar aquele que eu não perdoei até hoje. Eu preciso tomar atitudes de fé. A Bíblia está me dizendo aqui, olha, cuida da tua alma. Esse homem rico, ele se preocupava com muita coisa, mas ele esqueceu o mais importante. Eu li aqui, mas deixa que eu te contar com as minhas palavras o que estava acontecendo. O Senhor está falando de um homem rico materialmente, mas pobre espiritualmente. A Bíblia não está dizendo que é errado possuir bens, que é errado ter riquezas. Mas o Senhor, ele chama esse homem de louco. O louco aqui é aquele que se agarra as coisas nessa terra, achando que isso aqui é tudo. Deus, ele diz, esse homem louco, você que pensa estar seguro porque tem algo aqui nesta terra. A sua alma não vai se satisfazer nessas coisas. Veja o que o homem, ele fala aqui. O que é que eu vou fazer com tanta coisa que eu tenho? Ele era rico de verdade. Aí ele diz assim, nem os meus celeiros aqui cabem mais tudo que eu tenho, porque eu não consigo guardar a minha colheita dos meus celeiros. Então eu vou ainda trabalhar mais, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir celeiros ainda maiores, colocar o que eu tenho dentro dos meus celeiros, os meus bens, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para mim mesmo, ei bonitão, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, te farta, aproveita. Aí Deus olha para ele e diz, tu é um doido, porque você está se ancorando nas suas riquezas, você está se ancorando nas coisas daqui, pensando que você está seguro. Ei, você que está me assistindo nesta manhã, você pode não se identificar com este homem aqui em relação às suas riquezas, porque você diz assim, ah, eu não tenho riquezas nessa terra, mas você está ancorado nas coisas daqui, você busca cada dia mais adquirir, ter do que ser. Você só consegue trabalhar e se dedicar e gastar as suas energias no que é material, no que é palpável, no que você pode tocar. Você está se esquecendo do que está lá dentro. Você está se esquecendo da tua alma. Amado, uma coisa que eu aprendo aqui, é que por mais que nós tenhamos riquezas nessa terra, que por mais que nós tenhamos bens nessa terra, a nossa alma não vai descansar. Nas coisas daqui, a nossa alma só vai descansar em Deus. Não adianta, talvez você pense assim, ah, eu, eu terei muito, eu vou conquistar, e quando eu conquistar, eu serei feliz. Quando eu conquistar, eu vou me alegrar. Quando eu conquistar, quando eu tiver, quando eu puder viajar, quem sabe você pensa assim, quando eu puder viajar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, aí sim eu terei uma vida de felicidade. Aí o Senhor diz assim, olha, este homem aqui, ele não descansou nos seus bens. Ele até disse assim, agora minha alma te farta, descansa, come, bebe, aproveita. Mas dentro dele havia um vazio do tamanho de Deus. E aí eu aprendo que todos nós temos um vazio que só Deus, Ele pode preencher. Um vazio interior. Um vazio que só o Senhor preenche, que remédios não preenche, que bem nos preenchem. Que remédios não preenchem, que bens não preenchem. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos bens, eles podem resolver muitos problemas, mas não podem salvar a minha alma. Não podem preparar a minha alma para se encontrar com o meu Criador. Aí você olha assim e se pergunta, mas por quê? Por que Deus chamou este homem aqui de louco? Eu não vejo esse homem pecando, eu não vejo esse homem errando. Eu não vejo nada de mais, ele está apenas empreendendo. Ele está apenas mostrando uma preocupação em ter alguma coisa nessa terra. Primeiramente eu vejo que esse homem, ele era abençoado. O campo dele estava produzindo com abundância. Ele não era louco por causa da riqueza. Nem por causa da abundância. Isso não é pecado. Eu vejo também que este homem, ele era um homem inteligente. Porque ele estava ali refletindo sobre como ter ainda mais. Ele viu que se ele tivesse as suas colheitas, ele não teria celeiro para guardar. Então ele precisava construir celeiros maiores. Veja a inteligência dele aqui. E ele coloca em prática, ele diz assim, olha, vou construir novos celeiros. Eu não posso ter prejuízo. E isso também não é pecado. Ele era um homem precavido. Ele disse assim, olha, eu vou guardar o que eu tenho. Isso é coisa de gente inteligente. Eu vou guardar o que eu tenho para o dia... Quem sabe eu terei dias maus? Então eu vou construir ainda maiores celeiros para que a minha colheita não se perca e para que eu possa guardar tudo o que eu tenho. E isso também não é pecado. Prosperidade material não. É pecado. É bênção de Deus. Esse homem não era um pecador porque tinha bens materiais. O Senhor não chama esse homem de louco porque esse homem era um homem rico. Então por que Jesus chamou ele de louco? A loucura que o Senhor está se referindo nesta palavra é a loucura de quem se esquece de Deus e coloca a sua felicidade nas coisas materiais. É a loucura de quem não consegue enxergar além desta vida. É a loucura de quem coloca os seus olhos nas coisas daqui e não consegue enxergar a vida eterna. Louvado, engrandecido, exaltado. Seja o nome do Senhor Jesus. Amado, amada do Senhor. Quando nós encontramos o nosso verdadeiro tesouro, o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Tudo, 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 fica em segundo plano. Que essa palavra ela te inspire. Te inspire a... A você cultivar o tesouro mais valioso, que é o tesouro espiritual. Quantas pessoas que estão me assistindo nesse momento, que comem, que bebem, que são felizes, mas que cuidam de tudo nesta terra, mas não cuidam da sua própria alma. Aí eu te pergunto, você tem cuidado de você mesmo? Você tem cuidado do seu coração? Você tem cuidado da sua fé? Você tem cuidado da sua fé? Você tem buscado em Deus, fortalecer a sua vida espiritual? Você tem ajuntado tesouros no céu? Que lá a traça não come, nem a ferrugem não destrói? Você tem se dedicado a que tesouro? A coisa mais valiosa, amado, amada que você tem, é a sua própria alma. Você está aqui ouvindo essa palavra? Você está se dedicando a fortalecer a sua fé e a sua espiritualidade? Você está juntando tesouros no céu? Aí a palavra de Deus pergunta, e se nessa noite te pedirem a tua alma, o que você tem para apresentar? E aí eu faço essa pergunta para mim mesma. O que eu fiz até hoje? Como eu tenho me comportado em relação à minha família? O que eu tenho buscado verdadeiramente fazer diante de Deus? Meu amado, minha amada, que o Senhor nos ajude a alcançarmos um coração sábio. O Salmo 190 e o verso de número 12, o salmista, ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele diz assim, Senhor, me ensina a entender que a minha vida é limitada. Quando eu entender que eu preciso estar preparado para, daqui para amanhã, não estar mais aqui nessa terra. Eu alcançarei um coração sábio. A gente se prepara para viver, mas a gente não se prepara para morrer. O nosso coração, ele é um coração de quem foi criado para a eternidade. Então nós temos muita dificuldade de entender que um dia nós vamos partir dessa terra. Ninguém quer morrer. Por mais que a gente ame Jesus, ninguém quer ver Jesus hoje. Eu quero ver Jesus aqui na terra com a minha família. Ah, Senhor, te revela a mim, me mostra a tua grandeza. Eu quero te ver, Senhor, me dá sinais de que tu estás comigo. Eu te amo tanto, Jesus. Aí, se alguém disser, tu queria ir para perto de Jesus hoje? Aí, tu diz, não, quero não. Por mais que eu ame ao Senhor, eu quero ficar aqui. Não estamos preparados. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar os irmãos que estão no YouTube e no Facebook. Eu não vou parar a mensagem para tentar ajustar aqui novamente. Eu vou chamar aqui o pessoal da equipe técnica para vir olhar, tá bom? Então, chamo todos para o Instagram. O Instagram está funcionando. Os irmãos estão migrando aqui hoje para o Instagram. Porque parou o YouTube e o Facebook. Parou não, está muito ruim o áudio. Então, corre para o Instagram que a gente vai orar no Instagram hoje, tá bom? Procura Clarissa Tessio no Instagram que nós vamos orar. Não perde a tua oração de hoje. Então, voltando ao nosso raciocínio, nós fomos feitos para a eternidade. E se a gente começa a pensar na brevidade dos nossos dias, certamente nós vamos valorizar mais o nosso dia. Nós vamos até dormir menos. Nós vamos perder menos tempo no celular conversando besteira para fazer o que verdadeiramente é mais importante. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ir a uma casa em que há luto do que ir a uma casa em que há festa. Você sabia que a Bíblia diz isso? É melhor estar em uma casa de alguém que morreu. É melhor você ir para o enterro. É melhor você estar no velório do que você estar em uma festa. Porque o que te acrescenta uma festa? Uma festa você vai, você brinca, você ri, você come, você bebe. Se você está me ouvindo aí, bebe bebida alcoólica, enche a cara, volta embriagado para casa, briga com a esposa. Mas esquece essa parte de bebida alcoólica. Na festa, vamos lá, festa de crente. A gente come, a gente brinca, a gente... Ok, no outro dia a gente até se esquece da festa. Mas quando a gente vai para uma casa onde há luto... Eita, como a gente volta transformado, né? A gente passa ali um período tão diferente. Eu vou até ligar para minha mãe. Como é assim? Morreu a mãe do seu amigo. Aí você vê ele lá chorando. Ai, meu Deus. Eu deveria ter feito mais isso por ela. Eu deveria ter feito isso, aquilo. Aí você... Nossa, eu vou fazer mais pela minha mãe. Você vê lá um amigo seu que perdeu um filho querido. Você volta com a sua mente renovada. Você diz assim, eu preciso dar mais importância ao que verdadeiramente é importante. Veja a sabedoria bíblica. É melhor estar em uma casa que há luto do que em uma festa. O que te acrescenta em uma festa? Mas em uma casa que há luto, você volta tão reflexivo. Aquilo te melhora por dentro. Você diz assim, eu preciso saber que ao partir daqui eu vou para a glória. Ou não vou, né? Se eu não estiver preparado. Então você agora começa a orar mais. Você começa a lutar mais contra o pecado. Meu Deus do céu. Quando você olha aquela pessoa sendo colocada ali. Dentro de um buraco. Que cavaram para colocar aquela pessoa que você ama tanto. Você se lembra do rosto. Das expressões. Do cheiro daquela pessoa. E tudo acabou ali. A matéria. Os couveiros colocam ali terra por cima daquela pessoa tão amada. Ah, como você fica tão diferente. Aí o salmista diz assim, olha. Me ensina a contar os meus dias. Senhor. Para que eu possa alcançar esse coração sábio. Eu não quero um coração desse louco que a Bíblia está falando aqui. Que tinha muitas riquezas. Mas que não se preocupou com o que era mais importante. Quando a gente se preocupa com a brevidade da nossa vida. Certamente nós valorizamos mais os nossos dias. Valorizamos os nossos familiares. Valorizamos. Porque entendemos. Amado do Senhor Jesus. Amada do Senhor. Seja grato a Deus. Grato pela vida. Pelo dia. Pela noite. Pelas alegrias. Pelas tristezas. Pelas dores. Pelas vitórias. Tantos motivos que você tem para agradecer. Aproveite para agradecer e dizer Senhor. Eu preciso. Dar importância ao que verdadeiramente é importante. Viva a sua vida para agradar a Deus. Não para agradar aos homens. A falar do amor de Deus. A contar do sacrifício na cruz do Calvário. Pela humanidade. Para cuidar da sua família. Para cuidar dos seus filhos. E para cuidar da sua espiritualidade. Que a sua vida seja dedicada ao Senhor. E que você possa dar importância ao que verdadeiramente é importante. Não se esqueça. Se nessa noite Deus pedir a sua alma. Que Deus olhe para nós. Que Deus te abençoe querido. Que Deus te abençoe minha amada. Ainda hoje. Tome atitudes sábias. Tome atitudes cristãs. Busque no Senhor. Ser rico. Como a palavra de Deus diz. Rico diante de Deus.